Teste para o Covid. Você quer saber quando é a hora de você fazer o teste e aonde fazer? Vem comigo que nós vamos conversar sobre isso. Eu sou a Carol, esse é o Saúde com Carol e eu convido você a se inscrever e ficar por dentro dos assuntos referentes à saúde. Esta é a temporada Covid. Nessa temporada teremos três episódios e vamos tratar de acesso a serviços de saúde no Covid, testagem e também sobre medicamentos. Além disso, teremos uma live com o profissional de saúde, onde ele falará também sobre os serviços e acesso aos serviços de saúde no Covid. Se você tem dúvidas sobre essas questões, convido você a vir comigo no Saúde com Carol. Se você quer fazer o teste para o coronavírus e não sabe aonde fazer, aonde ir, o que fazer primeiro, eu digo para você que primeiro de tudo precisa ir à unidade básica de saúde e procurar um atendimento médico. Lá eles vão fazer uma avaliação dos seus sintomas, do seu quadro clínico em geral e a partir disso eles irão avaliar o seu caso e verificar se você precisa realmente fazer o teste para o coronavírus ou não. Isso é importante porque nem todas as pessoas serão direcionadas para fazer o exame. É impossível o Brasil inteiro testar 100% da população, por isso o exame clínico do profissional médico, a análise dos sintomas também são diagnósticos, não somente os testes do coronavírus. Sim, os testes são importantes. Muitas vezes você vai ser direcionado para fazer o teste. Existem vários testes disponíveis pelo SUS. O mais popular é o teste rápido, também temos o padrão ouro, que é o PCR, além dos outros tipos de testes sorológicos. Mas eu estou aqui hoje para nós falar realmente sobre como acessar esses testes. E eu quero deixar bem claro para vocês que esses testes, eles têm datas corretas para serem realizados. Então nem sempre você vai chegar lá no posto de saúde e ser feito o teste, porque depende do número de dias que você já esteve com os sintomas. Por que isso é importante? O teste rápido, por exemplo, que o Ministério da Saúde mandou para os municípios, ele precisa que você tenha os sintomas pelo menos por 7 dias para ele dar o teste positivo. Caso contrário, você vai poder ter um teste com o exame errado, um resultado errado, ou talvez até um falso negativo, se você fizer o exame antes do prazo. Esses detalhes são importantes de você saber e também se você quiser fazer o exame fora do SUS, você pode adquirir ele em farmácias privadas, teste rápido, e também procurar através do convênio ou particular nos laboratórios de análises clínicas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí